Fazer um apelo para outros artistas também do nosso segmento, ou de outros segmentos também, ou a causa das mães da Sé, ou tantas outras causas que tem aí, tão importantes quanto, né? De visibilidade na causa, né? De visibilidade, e que possam doar um pouquinho do seu tempo e da sua arte para viabilizar alguma coisa, alguma coisa, não estou falando que seja financeiro, da sua arte, uma coisa de coração, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para quem está aí no mundo com uma dor no coração e não sabe o que fazer com ela. Artista, se você é um compositor, e você tem esse dom que Deus lhe deu, tem a obrigação de fazer alguma coisa para acalentar o coração do seu próximo. Ivanise, você é demais, você e todas as mães que deram. Parabéns a esse projeto maravilhoso, ONG Mães da Sé, e façam como, por exemplo, a trupe entretenimento, que está aqui registrando esse momento. É isso, ajudar é isso. É isso aí, a trupe fazendo a parte dela. É a nossa parte, obrigado. Arrancou o coração do peito Arrancou o coração do peito A falta que você me faz Mandei uma carta pra Deus Arrancou o coração do peito Arrancou o coração do peito E aí eu vi que são mulheres guerreiras Muito humildes que sofrem tanto esperando encontrar o filho, né cara E você não tem como resolver, não é uma coisa material, é uma coisa sentimental E eu falei pra elas, jurei, prometi que eu ia ajudar de alguma forma Fizemos um evento no ano passado, numa casa, conseguimos uma grana pra ajudar a ONG delas E hoje a gente gravou um clipe, né cara, escrevi uma canção e trouxe tanta gente do bem Trouxe o pentacampeão Edilson aqui Que é um cara que veio lá de baixo também, que sabe como é difícil de chegar E quanto é importante a gente dar amor pras pessoas Eu quero parabenizar esse cara aqui, o Fogaça, né Um dos maiores compositores do Brasil Tem uma carreira linda, cantor também, maravilhoso E poder participar e poder estar abraçando essa causa com ele, né A gente que tem uma representatividade, não só eu Mas todo mundo que tem uma representatividade na sua carreira, na sua profissão Eu como jogador de futebol, em nome de todos os jogadores É importante que nós, jogadores que estamos vendo esse vídeo Posso abraçar essa causa aí, poder divulgar Eu acho que é um projeto lindo em que a gente tem que ajudar Porque do mesmo jeito que acontece com várias mães Que perde seu filho, que não consegue encontrar Pode acontecer com a nossa família Então é importante a gente poder divulgar isso, poder abraçar essa causa E passar isso pra frente Eu acho que o Brasil merece conhecer esse projeto De a gente encontrar um filho, uma sobrinha, uma neta Alguém que some da sua família Então a gente tá aqui abraçando essa causa E esse cara aqui, ó, é o responsável, o Ademir Fogaça É o cara querido por todos nós, que nós amamos E todos os lugares, todas as vezes, todos os projetos dele A gente abraça porque a gente sabe que é de coração Uma pessoa linda, maravilhosa Em que o Brasil merece conhecer Felicidade Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, samba Deixa Tristeça Tristeça pra lá Vem, que não falta alegria E tem samba E tem samba Lá não apaga Lá não apaga-se a chama Tem gente da curva que ama E carvalho Até do samba Até do sábio Vem, que tem roda de samba E só vai ter gente Que não falta Vem, que tem samba Alá não apaga-se a chama Testeça É o que tem samba Agora Vem, que tem samba Ele tem samba Ele tem samba Ele tem samba Quem guia o nosso cantar, é o rei maior, é o rei maior Quem tomba a malandra, é quem cai e merece dó O samba me anoiteceu, o dia nem amanheceu Escute o cantar, é minha rapaziada Quem bala o meu viver, quem bala o meu viver Quem bala o meu viver Vem amor, vem samba, deixa a tristeza pra lá Vem que não falta alegria, e tem samba um todo dia de Itaquera Até na Ilajá, vem que tem roda de samba, e só vai ter gente pra embalar na samba Para, mas eu vou, eu vou pra vida rolar Lá em Matiu de samba, lá não apaga-se a chama, tem gente da curu que ama Até na Ilajá, vem que tem roda de samba, e só vai ter gente pra embalar na samba Lá em Matiu de samba, lá não apaga-se a chama, e só vai ter gente pra embalar na samba E aí você ficou uma balanda, meu irmão. Olha que legal, tá apagado, hein? Parabéns. Chegou mais um balando aqui. Aqui quem chega é cada um. Aqui quem chega é cada um. Aqui quem chega é cada um. Quem sabe foi ao vivo. Quem sabe foi ao vivo. Sala VIP no partido. Guarda, eu falo isso pro Edilson, Marcelinho, Carioca, Vampeta, Denílson, Marcos Assunção. Eu sou feliz e abençoado porque eu sou amigo dos meus ídolos. Então esse cara aqui é um cara que eu amo. Se ele precisar de mim, ele sabe o que ele pode contar. A gente já passou de um samba, de uma música, de qualquer coisa. Nossa amizade tá acima disso tudo, né? Acho que com música, com samba, ou na tristeza, na alegria, a gente vai tá sempre junto. Então, isso é importante. A gente tem pessoas que a gente ama, que a gente admira sempre do nosso lado. E hoje aqui é um encontro de pessoas lindas, maravilhosas, em que são todos amigos, queridos, e que um quer ajudar o outro. Por isso essa energia bacana, essa energia maravilhosa. e com certeza é daqui pro mundo. Eu acho que esse projeto, a partir de agora, ele começa a ganhar força, começa a ganhar um novo ar. E eu tenho certeza que, do mesmo jeito, quem sou eu ou quem é Fogaça, a gente ainda é muito pequeno pras pessoas que podem apoiar esse projeto. Então, a gente conta. Na verdade, o Fogaça me procurou e falou do projeto, da ideia, das Mesas da Sé, no caso. E me explicou assim, e a gente se sensibilizou com a ideia. E ele me passou mais ou menos o que ele queria. E aí a gente usou um pouco de sentimento, né? Porque geralmente a gente faz uns arranjos técnicos e tal, que vão soar legal e tal. Mas dessa vez a gente procurou um pouco mais de sentimento mesmo. Tomar um cuidado ali com tudo, com acordes e melodias. Enfim, todo esse cuidado. E assim, o resultado final ficou show de bola. E aí ele deixou. Ele foi o técnico, né? Colocou lá e falou, vai aqui, vai ali e tá tudo certo. O resto ele que resolveu. A gente só chamou a rapaziada, colocou os pingos nos Easy, colocou pra andar esse projeto e tá lindo. Muito bom o som, muito bom o resultado. Pô, vou ficar com uma criança. Cinco anos, você tem que tomar cuidado com o tema que você vai fazer uma criança cantar. Talvez aquela música vai pro resto da vida dela. E recentemente eu encontrei a Juliana do... Cara tá com 23 anos, maravilhosa, tá linda. Então foi muito importante. Ele falou, meu, você foi muito importante na minha vida. Por eu cantar aquilo, não era uma coisa pejorativa. Então o arranjo, o que você falou? De repente o arranjo tá guardado. O cara ouve o Fundo de Quintal, ele ouve o Michael Jackson. E o Tony Hughes tá tudo ali. Cara, mas é voz e piano, então eu tenho que ouvir ali. Tá bom, cuidado, sim. É isso aí. E o arranjo também é importante. Se ele faz uma coisa muito alegre, ele vai tirar quem... É isso que eu ia falar também. Tem um estudo e tal, tem uma técnica pra usar. Só que se tratando da música que é, às vezes você tem que abdicar de técnicas e usar mais o sentimento, saca? Usar um pouco do sentimento pra tocar mesmo ali, onde você quer. Dar uma ênfase na letra, na voz, na melodia. Então poderia deixar os músicos fritarem e tal, fazer um monte de coisa. Mas não é essa a ideia. A gente quer usar do sentimento mesmo do povo. Usar aquela coisa quente do brasileiro, da humanidade, entendeu? De se importar com essa causa. Então acho que é a proposta. Foi essa que ele me passou, na verdade. Não fui eu que... Ele me passou isso e eu fiz uma leitura. E através disso eu coloquei no arranjo e passei isso pros músicos. Com seus sentimentos também no arranjo, né? Também, sim, sim. Foi com cuidado, sim. Com muito cuidado e atenção. Espero que as pessoas consigam notar isso na composição que ele fez e o carinho que a gente deu no trabalho. O método que você usa pra fazer tanta música. Eu aprendi lá atrás, no começo de carreira. Eu ia gravar com o Molejo. Então antes de gravar com o Molejo, eu ouvia o que eles cantavam. Os assuntos, timbre. Aí ia gravar com o Malícia, aí ia gravar. Então eu aprendi meio que assim, compor na linha do artista. E aí eu fiz música pra criança. Me lembro que uma vez o Raul Gil. Fui gravar o Raul Gil com o Gamação. Ele perguntou da música Nani, como a gente fez a música Nani, que ele achava maravilhosa e tal. E ele falou que ia lançar um grupo de samba infantil. Que era o Tia Mirinha disso, na época. Se chamava Molecada. Aí fui numa salinha, ó. Você faz uma música pras crianças? As crianças tinham 5, 6 anos, mas eles não sabiam ler. Então eu falei, como é que eu vou fazer uma música pra criança? Então, eu fiz melodia primeiro. Tá, 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 tá. A primeira coisa que eu fiz nessa música foi pensando numa melodia pra criança cantar e uma letra bem simples. E a criança tem aquele negócio de, ah, tô namorando, eu namoro a Xuxa, eu namoro o fulano. A criança tem essa ilusão de namorar os ídolos, né? O povo que tá na televisão. Então eu aprendi. E quando chegou essa causa, eu não sabia exatamente o que era, mas é que eu falei. Eu precisei ir na ONG. E quando eu cheguei lá, eu senti a energia delas. Eu senti que elas... Você tirar um braço da pessoa, você dilacerou. Você tirar um filho, você dorme com o filho na tua casa, o filho vai pra escola. E você não tem mais o filho, então você tirou uma parte do coração. Foi isso que eu pensei. Então eu usei algumas frases imaginando aquele primeiro encontro. E você conversa com a Ivanice e você percebe que ela se emociona todas as vezes. Como ela falou, a vida dela tá seguindo porque ela espera encontrar o filho. E são 23 anos de espera. E tantas outras mães, a Débora, a Neide. Então essa música realmente tem muito sentimento, tem uma dor dentro dela. Mas tem uma verdade que eu quis passar. E por que uma carta pra Deus? Eu fico imaginando a mãe que encontra um filho. E o filho fala, ah, mas por que você não me buscou, né? Você fala, o mundo é grande, eu não consegui te encontrar. Só Deus pra acalmar o que eu sinto. Então essa carta, ela mandou pra Deus, mas na verdade não existe a carta. A carta tá dentro dela. Então foi exatamente isso. E aproveitar, já que você falou também, agradecer toda a galera que participou aqui. Todos os artistas que deixaram seus compromissos, que vieram com seus talentos. O Andrezinho também, que fez o arranjo. Eu conversei com ele antes de mandar a música. Expliquei o que eu imaginava. Ele pode criar no arranjo. Então ela tem muito sentimento, tem muita verdade. Eu espero que as pessoas gostem, que as pessoas, como o Edilson falou, compartilhem. Manda pra todo mundo, pra gente ter visibilidade nessa causa. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Música 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 Eu sou o do Valtinho e ficou boa, hein? Eu sou o Demi Fogaça, estou aqui para agradecer a trupe e toda a galera que deu voz a esse projeto maravilhoso. Uma ONG e as mães da SEC sofrem tanto, né cara? Imagina você ter um filho que está indo para aula de inglês ou para natação e alguém sobe com esse filho e você não sabe como ele está. E aí convidei essa rapaziada que eu tenho um carinho, um respeito. Viva, viva! Eu sou o Chiquinho dos Santos, compositor Chiquinho dos Santos. É um grande prazer imenso estar aqui em prol desse projeto, que aqui na verdade é um projeto em prol do próximo, né? Social, onde a parte social fala muito mais que a parte artística, né? Então a gente é um prazer, afinal de contas a vida artística é essa, a verdadeira vida artística é essa, ajudar o próximo. É isso. Eu sou o Nego Branco, sou o privilegiado de fazer parte desse time de feras aqui, que está se doando um pouquinho através da nossa arte, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Então, se o que a gente sabe fazer de melhor é isso, nada melhor do que usar exatamente esse dom que Deus deu para a gente para a gente poder fazer um bem para a vida do próximo. Eu acho que a gente não faz mais do que a nossa obrigação de estar aqui emprestando um pouquinho do que Deus nos deu para levar um pouco de acalanto, de consolo e de paz para o coração dessas pessoas já tão sofridas, né? Para reavivar essa esperança tão gloriosa que Deus colocou no coração delas. Perfeito. Galera, eu sou o Florinho de Oliveira. Para mim é um prazer muito grande participar, ter a oportunidade de participar desse projeto maravilhoso, né? De cunho social. A gente sabe do dilema que é, das mães da Sé. Eu acho que qualquer um que estivesse numa situação como essa, né? É sentir a dor que essas pessoas sentem e de alguma maneira a gente se sensibiliza e a gente está aqui para fortalecer, né? Acho que o samba também, ele tem esse compromisso, né? Esse compromisso social, né? A arte, ela tem o lado artístico, mas tem o lado também que a gente também tem que estar sempre atento, né? Porque está acontecendo na sociedade, nas pessoas que são comuns da gente, pessoas que vêm da periferia como a gente vem, que acreditam nas coisas que a gente acredita. Então, é um prazer. Eu quero agradecer ao Fogaça, o convite do Fogaça, nessa iniciativa maravilhosa que ele teve. E eu acho que é um grande exemplo que fica para as novas gerações que estão aí, né? Que a gente tem sempre que estar assim, fazendo nosso samba, ganhar nosso dinheiro, mas a gente também tem que prestar atenção nos problemas, nos dilemas da sociedade. É isso aí, estamos juntos. Foi maravilhoso. Perfeito. Pastor Anderson Vianna, estar aqui com meus ídolos, meus grandes amigos hoje, e poder ajudar essa causa nobre não tem preço. É o samba, viva o samba. Samba sempre está aí para ajudar quem precisar. Eu queria dar um recado. Posso dar um recado? O cara manda uma testa aí pra real, sai do ritual. É só fazer o ritual. É só fazer o ritual. Lembra outro? Tem a letra aqui. Eu lembro o tom. Pessoal, eu lembro o título. É... Eu queria levar uma aqui pra vocês não me lembrar. É? Então tá. Manda aqui. Manda aqui. Então. Deixa no gancho. Respeita a Januara. Respeita a Januara. Tinha um quadrinho, se eternizou o violão, hein? É. Lembra um doito. Acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. A marquinha tá aqui. Os dedos lá. Só quer ir pra assistir, hein, pô? Tá. Vamos lá. Vamos lá. O nosso amor, quem foi que deu? Foi Deus em quem nos deu. Quem foi que deu o nosso amor? Foi Deus nosso Senhor. É tanto o brilho no ar, é tanto o sonho pra sonhar. O amor que você dá é meu. Foi Deus quem concedeu. É de nanã, urania, é de ansã, a luz do nosso amor. Do chumar é o baú, o sul, é de oçã, a luz do nosso amor. Só com você, Deus é feliz, meu corpo inteiro é quem me diz. O amor que você dá pra mim, é Deus quem quis assim. A força das águas do chumar é o nosso amor. O nosso amor, quem foi que deu? Foi Deus em quem nos deu. Quem foi que deu o nosso amor? Foi Deus nosso Senhor. É tanto o brilho no ar, é tanto o sonho pra sonhar. O amor que você dá é meu. Foi Deus quem concedeu. É de nanã, urania, é de ansã, a luz do nosso amor. A luz do nosso amor, tem muita fé nessa paixão. Tem muito amor no coração. O amor que eu dou pra você, viu? Foi Deus quem permitiu. É de oxalá, é de manchá. A luz do nosso amor, é de jambu, se rouba a luaê. A luz do nosso amor, só com você eu sou feliz. Meu corpo inteiro é quem me diz. O amor que eu dou pra você, viu? Foi Deus quem permitiu. O amor que eu dou pra você, viu? É de banho, meu amigo. Aí sim, aí sim. Ele só é poesia. O povo só pensa no dinheiro, entendeu? Não que isso possa gerar trabalhos e afins pra todo mundo. Mas assim, foi com sentimento, foi com uma coisa assim nobre pra caramba, sabe? Meu amigo, eu não falo nem da música. Eu já falo no contexto geral. Geral, a história, sim. Contexto geral. Tem cara que se envergonha de falar, ó, sou da favela. O cara não fala. E a favela tem muita gente boa. Lógico que tem. Sai louco, a causa dela é uma causa mil graus. Tá maluco. Eu não sinto criado na favela desde sempre. Não sinto criado na favela, cara. Mas o que eu falo pra você, é o que eu tô querendo falar. Eu não tenho vergonha, não. Tem uns caras que não ajudam em nada. É. E podia, né? Entendeu? Tem cara que podia estar ajudando pra caramba. O cara não quer nem saber, mano. Nem passa. Eu vou falar pra você, ó. Eu vivo no meio desses negócios de trâmite de... As pessoas mais altas, assim, tipo, políticos, esses negócios. Eles... O povo só encosta na gente ali porque alguma coisa ele quer sua. Interesse. O que você já quase não tem. A única coisa que você tem é a sua dignidade, que é o seu voto pra uma coisa melhor. Mas a hora que eles encostam, eu nem você pra isso. Eu, por exemplo, eu mexo com isso. Eu sou líder comunitário de... Onde você mora? Eu moro na Casa Verde, bairro do Limão, Casa Verde. Eu sou presidente de duas... Eu vou dizer favela. Eu falo comunitário, é favela e comunidade pra mim. Eu sou presidente, sou líder comunitário. E vou falar pra você, é o ano inteiro ali. Sem ninguém aparecer. Quando chega perto da eleição, esse negócio, aparece todo mundo. Todo mundo. Mas eu acho que, mesmo na loja de política, os músicos têm um poder muito grande. O cara... O cara que dá música de tema de novela, o cara que... Coloca mil pessoas pra ver ele cantar, ele tem uma que ele tá falando. Se o cara se enganjar, que nem teve... Teve o Samba Cura, que o Leandro Liat fez, que foi Samba Cura o Câncer. E lá estavam vários artistas, não vou citar o nome, porque não é antiético. Mas aí no meio da reunião lá, o neguinho... Vamos pegar o zap de todos os músicos que estão aqui e vamos se unir. Eu falei, gente, acabou aqui, pode esquecer. O Viana tava comigo no meu carro, eu pergunto pro Viana. Gente de nome, gente que ganha grana, que mora em cobertura. Então o cara fala assim, ali é um jogo de palavras. Quando ele tá ali, é legal falar pras pessoas que estão ali. Mas e aí quando sai dali? Aí você vai olhar o zap num canto. Então a gente tinha que se unir. Hoje, que nesse cara teve compromisso, até é legal falar do Gavião. É um cara que eu respeito muito. É um cara que tem moral nas comunidades. Me levou em vários lugares também pra tocar, pra cantar. Lugar bom, lugar ruim. E a gente sempre se tratou bem. Falei pra ele que eu queria ir lhe sair aqui hoje. E hoje ele falou que tinha três compromissos. Ele mandou os horários. Eu falei, cara, nós vamos ficar até tal hora. Se você conseguir vir, ele veio. Como é que eu vou falar diferente com o cara? Isso aqui é importante. Você vê que os caras tão cansados de chegar. Boa, milhão, mas cara, tá aqui, ó. Isso é amor. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu sou quebrado, tipo. Favela. Ó, vou falar pra você. Você casa verde. Eu te convido pra você ir lá na minha quebrada lá. É, outro, é outra. É outro bagulho. E eu vou, filho? Ó, vou falar pra você. Muita gente quer só pôr no bolso, cara. É, tá ligado? Tem um projeto aí que o mano da Cufa tá fazendo aí, certo? Que é a taça da favela. Eu coloquei o time lá da quebrada nessa taça. Eu fiz o vídeo que a gente falou aí, né? Os caras acharam ruim. Sabe por que acharam ruim? Porque eles não vão colocar nada no bolso, velho. Mas e a molecada do complexo? Pada, volta. Mas é isso aí, cara. É verdade. Você acha que nós vim aqui em fogar? Você é louco, mano. Verdade. A causa já é mil graus. E eu vou falar pra você, ó. Eu vou falar pra você. Não tem lugar mais rico do que a favela. Do que as favelas. A periferia. Entendeu? Não tô dizendo rico em dinheiro, não. Não, eu tô entendendo o que você tá falando. Entendeu? Não tem lugar mais rico. É humildade. Cultura. Cultura. Garra, enfim. Muito. Ovo é quente, né? Ovo é humano. Essa é a verdade. Ô, André. Quanto mais dinheiro, menos humanidade. É mais negócio, é mais jogo, é mais tudo isso aí. Cara, é tudo... Lá é amor mesmo. Eu também vim da parada mais simples. E realmente o povo é mais unido. Aquela parada... Pô, tem açúcar aí? Preciso de açúcar, preciso disso, preciso disso. E se vai pra outro lugar, não tem isso não. Queimou chuveiro, pode tomar uma em casa hoje. Pode tomar uma lá, me ajuda aqui, me ajuda ali e tal. E quanto mais dinheiro, tipo assim, mais ganância e menos humanidade. menos sentimento. É. É união, cara. É união. Não, mas pra fazer o que ele tá fazendo aqui é difícil. Não, o que ele fez é inédito. É inédito, não é que é difícil, é inédito. É inédito, né? É difícil demais. O que ele fez é inédito. Tá ligado, Sérgio. É... Tá de parabéns isso daí, cara. Porque eu, por exemplo, eu tenho 40 anos, nunca vi. Nunca vi ninguém fazer uma coisa voltada pra esse tipo de... Né, de... Como que eu posso dizer? Situação difícil, né? Situação, né? É verdade. Porque eu tenho uma situação assim na minha família. Eu tenho. A minha avó faleceu justamente por causa disso. Ela criava a minha prima. Aí a madrinha dela veio, levou ela pra passear. E fez 10 anos agora. Nunca mais ela voltou com a menina. A minha avó entrou em depressão. E acabou falecendo por causa disso. Tem isso na minha família também. E vou falar pra vocês. E você corre daqui, corre dali, corre daqui, corre lá. E nada, né? Então é esse tipo de trabalho que vai chamar a atenção. Né? De quem tá lá pra... Que pode... Tentar resolver o problema também, né? Tá dando mais do outro compromisso. Eu já sei, dando o pezinho. É, mas o legal assim, gente, é... Todo mundo que veio, veio com amor. A gente viu... Todo mundo muito feliz na hora do coro. Você viu a galera querendo participar. O Lincoln também trabalha ali na RedeTV. Fez clipe de... Vários clipe que a gente conhece já de sucesso. Também dedicou o tempo dele, o talento dele. Eu acho que o grande lance é isso, né, cara. A gente se doar. Se cada um fizer um pouquinho mais, né, cara. Eu acho que... Olha, esse cara que tá chegando aqui é um cara que eu sou fã. Eu já conheci... Eu já conheci o trabalho dele. Tem uma música chamada Favela Fashion Week. Que é um tema muito diferente. Ele conseguiu... Conseguiu abordar e falar o que eu imagino... Deva ser o que ele viveu, o que ele viu alguma coisa muito de perto. E eu vivi isso na Brasilândia, quando eu fiz no Morro Cavaco Chora. Em 95... Tava começando a estudar cavaquinho e... O cara que quando tá começando a estudar, ele quebra muito a corda só porque ele mete a mão. Ele acha que vai tocar bem, vai tocar com paletada e tal. E quebrava a corda só, eu não sabia afinar. E afinar, ela quebrava ela de novo. Eu tinha que esperar uma semana pra eu poder ir no meu professor. Ele colocava e ele passava duas vezes de afinável. Nossa, por que eu aperto tanto o histórico? Mas isso é o tempo e tal. E quando eu vi essa música, eu falei, ela fechou o que eu achei maravilhosa. Eu conheci o trabalho dele, não conheci ele como pessoa. Mas desde o primeiro dia que eu encontrei ele, eu vi que ele é um cara de verdade. Além de talento, é um cara humilde e tem muito coração. Meu parceiro Nego Branco. Obrigado por estar aqui com a gente. É isso, Fogaça. Você não precisa me agradecer nada. Eu sempre agradeço a oportunidade que eu tenho de estar junto do Fogaça, que é um cara que é referência pra gente. Eu falo, escuta o Fogaça desde pequenininho. É, eu sou isso. Mentira. O Fogaça é um cara que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. É um cara querido por todo mundo. A gente sabe como é difícil, né, nesse meio que a gente vive. Competição, né? É. E competição. É até saudável essa coisa competitiva da gente, mas você ser querido por todo mundo como Fogaça é muito difícil. Então, eu fico lisonjeado desse convite que o Fogaça me fez. Ele tá sempre lembrando de mim. E sempre que a gente pode ter essa oportunidade de estar se encontrando, pra cantar é sempre melhor, né? Porque a gente faz as duas coisas. Mas quando eu tenho a oportunidade de encontrar o Fogaça em qualquer lugar, pra mim é maravilhoso. Então, eu tô muito feliz de estar com uma das referências nossas e que, graças a Deus, hoje é meu amigo e tá promovendo essa causa tão maravilhosa, né, Fogaça? Eu ia perguntar isso pra você. Qual que é o sentimento que você tem de emprestar a sua voz pra uma canção, pra esse tipo de direção? Eu acho que isso é uma coisa que, assim, no dia de hoje a gente tem uma satisfação, mas a gente não consegue dimensionar. Porque a causa da Mães da Sé é uma causa muito maior do que qualquer um que esteja aqui hoje. Então, transcende. Eu acho que é uma coisa que a gente vai saber dimensionar acho que daqui a algum tempo, né, Fogaça? Verdade. A gente não tem essa visão. Agora a ficha não cai, sabe? Acho que com o tempo a gente vai ter uma dimensão um pouquinho maior do que é o que a gente tá plantando aqui hoje. A gente só pode agradecer a Deus essa oportunidade.